E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer uma demonstração dessa guitarra aqui ó, é uma Tajima TW55 da linha Oldstock, é um modelo telecaster né, só que essa aqui tá um pouquinho diferente né, essa guitarra é de um amigo meu e ele pegou ela com outro amigo e esse antigo dono dela fez um relique nela, relicou ela toda ó. Tá toda vintage zona ó, tem muita gente que curte guitarras nesse estilo aqui e irei fazer uma demonstração dessa guitarra no vídeo de hoje, irei demonstrar aqui os timbres né, os captadores, som limpo, também com coros, com phaser, overdrive, drive com ambiência para o chip, um overdrive mais quente também para som, solos e tal. E vamos lá né, vamos começar aqui. Primeiro eu vou começar aqui com o som limpo né, dela, captador do braço. Captador do braço junto com o da ponte. Captador da ponte. Vamos ver aqui agora um som com com coros né, captador do braço. Agora com o phaser. E aí E aí A galera usa muito essas guitarras modelo telecast para tocar essas bases mais gruvadas. Temos também aqui um drive low gain, que eu uso bastante quando estou tocando o chip para bases um pouquinho mais agitadas, captador do braço. Braço e ponte. Ponte. É um drive com ambiência mais forte, captador do braço. Captador do braço. Ponte. Captador da ponte. Esse captador da ponte eu uso mais para as bases com distorção e com um drive mais forte. Para ambiências eu gosto mais de usar essa posição do meio em guitarras modelo telecaster. Leve em consideração também, galera, que as cordas aqui já estão um pouquinho velhas, com um som meio morto já aqui nos bordões. O que temos mais aqui? Som limpo já foi. Aquele delay estilo U2 com colchê pontuado. Música 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 O que mais aqui... Temos também aqui um um drive pra solos né com um delayzinho e tal. Dizinhoeur Braço e ponte. Capitador da ponte. Vamos aqui agora para uma distorção, um drive mais forte com mais ganho. Capitador do braço. Braço e ponte. Capitador do braço. E tem até uma distorção para bases aqui, com ganho bem pesadão mesmo. E ela arrasta legal. Capitador da ponte. Capitador da ponte. E tem um gostado desse vídeo. Uma guitarra bem decente. Uma guitarra que tem um precinho muito bacana. E pelo preço que ela tem, tem uma qualidade muito boa. Pelo preço que ela custa. Uma qualidade muito bacana. Oferece timbres excelentes. Tem uma pegada muito, mas muito confortável. Eu me surpreendi já faz um tempo que eu testei uma guitarra desse modelo, essa TW55. E realmente é uma guitarra muito bacana. E eu gostei dessa aqui, que ainda é o redstock antigo. Não é aquele reto, né? Não é aquele reto, né? Esse aqui eu acho mais bonito. Não sei se vocês concordam com isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos timbres, dessa demonstração. Já peço aí a vocês, por favor. Dê aquela força lá. Deixe o like aí com vontade. Compartilhe aí com seus amigos também que gostam de guitarra, que gostam de música. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até o final. Agradeço muito, de verdade. Que Deus abençoe. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.